Esse é o DJ Rex O mágico dos Madela Esse é o DJ Bonzi Vai te dar o papo O mágico dos Madela Aqui no baile funk Tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk Tu vai ficar moladinha Dancha novinha de 4 Dancha novinha de 4 e mete nela Bota 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 nela O DJ Rex O mágico dos Madela Eu não vou tomar no furo, cara Bota nela 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 Ah não, vai ser foda, manzinha, puta que pariu, viado Mas é um pau no cu E aí, DJ Panzinho, é o bravo da putaria Esse é o DJ Panzinho, aquele que suga geral Aquele que suga geral Eu não lance pra trabalhar como CLT Abrir meu onlifose e é foto que eu vou vender Vem, vem, vem me ver Vem, vem, vem me ver Vem, vem, vem me ver É só fazer o pix que é só tudo vai ver Vem, vem, vem me ver É só fazer o pix que eu mando pra você Vem, vem, vem me ver É só fazer o pix que eu mando pra você Vem, vem, vem me ver É só fazer o pix que eu mando pra você É só fazer o pix que eu mando pra você Vem, vem, vem me ver Vem, vem, vem me ver Mas faz esse aditibusim 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 Música 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 Música